Mas aumentou, e muito, o número de pessoas que estão utilizando bicicleta. Seja pela pandemia, pela prática do esporte ali, pela prática de locomoção também. É, só que os ciclistas precisam respeitar algumas regras de trânsito. É o Sandro que tem a reportagem? Coloca no ar. A pandemia fez muita gente adotar a magrela para ir ao trabalho, ou então como uma prática de atividade física. Para mim, bicicleta é de tudo. É carro, é moto, é avião, é tudo, porque onde eu quero, onde eu vou, já chega rapidinho, sabe? Em Maringá, logo cedo ou no fim do dia, é comum ver as ciclovias cheias. É bicicleta para tudo que é lado. Para cada trânsito que está muito complicado, não tem onde parar um carro, parar uma moto, então vem de bicicleta. E um pouco de exercício também. É, mas a bicicleta é um meio de transporte. E como todos os veículos, quem pedala também precisa respeitar as leis de trânsito. Não porque o ciclista vai ser multado, e sim para evitar os acidentes, que na maioria das vezes podem ser fatais. Esse ano já foram registradas três mortes de ciclistas em Maringá. Esses acidentes aconteceram depois das seis horas da tarde. Por isso, o gerente de educação para o trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana avisa. É preciso sinalizar muito bem a bike, usando aquelas luzes. Até mesmo a cor da roupa do ciclista pode ajudar. O Código Transbrasileiro prevê, sim, que a bicicleta deve ter o sistema de iluminação, para que o ciclista possa ser visto ao transitar sem luminosidade natural. O capacete não é obrigatório, mas é uma proteção a mais. E com tanta ciclovia por aí, olha que ainda tem ciclista insistindo em pedalar pelas calçadas, o que é proibido. Outra dúvida comum é, se no caso de pedalar pela rua, devemos seguir no mesmo sentido dos carros ou andar pela contramão? Assim como os outros atores do trânsito, o ciclista também tem os seus deveres e os seus direitos. E os deveres do ciclista é respeitar, assim como os outros veículos também motorizados, as normas de trânsito. E para eles, algumas exclusividades, como por exemplo, ciclista não andar na calçada, não andar na contramão de direção do veículo. Regrinhas básicas que devem ser obedecidas juntamente com outra, que é fundamental e vale para todos. Seja pedalando, dirigindo, caminhando, nunca deixar de ter atenção no trânsito. Atenção por parte dos condutores de veículos automotores, que é previsto no CTB que ele tem que cuidar, fazendo a parte dele, e os ciclistas também, utilizando os equipamentos, andando no local correto. Somente esse conjunto de atitudes positivas é quem vai evitar essas mortes em acidente de trânsito. O ideal é fazer como o seu juvenal. Quando o semáforo está vermelho, ele para a bicicleta. E ao pedalar, está sempre de olho no trânsito. E se o perigo aparecer, a buzininha funciona. É o carro do dia a dia, né? Isso aqui não pode xingar ela, não. E tem até campainha aí, né? Ó. E quando o senhor está pedalando aí, toma cuidado para não... É, tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, quem ama a gente é a gente, né? E o outro não olha a gente, não. É quem olha o movimento. Qualquer coisa, se der uma situação de perigo, aperta a buzina aí. Aperta a buzina. É, tem que se... Tchau. Obrigado.